No ar, o programa Caderno Digital. Olá, obrigada por acompanhar o nosso trabalho aqui no Caderno Digital, programa de entrevistas da Rede TV Tech em parceria com a TV Câmara de Jundiaí. Aqui a gente fala de temas variados, você já sabe, inclusive eu aceito sugestões. Entra lá nas nossas redes sociais e manda o tema da entrevista que você gostaria de ver aqui no nosso estúdio do Caderno Digital. A gente fala sobre tantas coisas bacanas, quem sabe você não tem uma ideia bem legal. É só procurar TV Tech Jundiaí no Facebook, também no Instagram, Twitter e no YouTube. No YouTube é mais para você ver os nossos vídeos, ver as entrevistas que você quer ver de novo vovô que não teve como acompanhar pelos nossos canais 24 da NET e 60.2 UHF. Bom, no programa de hoje a gente vai falar de tatuagem. E para isso eu convidei um tatuador muito conhecido aqui de Jundiaí, é o Margot Marco Antônio Ulisse. Margotattoo, bem-vindo Margot. Bem-vindo, obrigado. Prazer é todo meu estar com vocês aí para falar um pouco de tatuagem. Você é um dos tatuadores mais antigos aqui da nossa cidade de Jundiaí? Eu sou mais... eu e mais um começamos há 35 anos atrás e existiu um há 40 anos atrás que poucas pessoas de Jundiaí conhecem. Que foi ele que deu o salto para mim e para esse outro na época fazer, sabe? Quem? O Paulo Tatu, que era eu e esse Paulo Tatu aí. Quem é esse primeiro cara que chegou em Jundiaí chamava German Tatu. Só que naquela época não existia lojas de tatuagem. Então era um cara que você ia na casa dele, sentado na garaginha, uma mufadinha no chão, aquele bicho grilo te tatuando. Era desse jeito, uma asepsia inadequada, mas era assim que funcionava. Ninguém conhecia esse mundo aí, né? E foi assim que tudo começou. E ao longo dos anos veio surgir esse mundo tatuador. Mas em Jundiaí, esses três que começaram há 35 para 40 anos aí. E aí você foi se especializando, se profissionalizando. Olha, eu falo a verdade para você, eu chegava até apanhar do meu pai, sabe? Eles não gostavam muito de tatuagem, não era fácil ser tatuador, não. Eu nem sonhava em ser tatuador. Eu comecei com uma brincadeira que eu fui ver eles fazerem lá, esse rapaz, esse primeiro. Gostei, eu desenhava muita caricatura. Era o meu forte. E tudo que é artes de plástica ou metal, eu já fazia tudo isso daí. Aí eu peguei uma agulha, tentei fazer em mim, fui na escola, os amigos viram. Aí eles tentaram fazer, que eu ensinei, não conseguiram. Aí eu acabei, no dia seguinte foram lá, levaram a agulhinha. Aí eu comecei a fazer em um, em outro. Aí vai aqui, foi aumentando, aumentando, aí troca por lanche na escola. Quando eu tava nos meus 14 pra 15 anos, eu já tinha quase uma semana, duas semanas de molecada em casa tatuando sem parar. Quase todo dia. E era a maquininha que a gente criava. A gente não tinha as técnicas de hoje. Era artesanal improvisada. Totalmente. Era motor de tape, motor de carrinho, de autorama, que a gente falava, né? E agulhinha de miçanga. Agulhinha de miçanga é aquela agulha que prende lantejouro de carnaval. É agulhinha de aviamento, mais fina que existe. Nanquim de papelaria, que a gente batalhava o Nanquim Thales, que é uma qualidade de Nanquim que até hoje pode fazer tatuagem, mas hoje a Anvisa não aceita mais, já tem tinta específica pra isso, né? Mas usava esses Nanquim e aquilo foi aumentando. Aí eu virei ferramenteiro, virei vendedor de carro. Aí quando eu tava com 17 pra 18 anos, que eu descobri que existia lá fora, a gente não tinha internet, lembrando disso, né? Sim, outros tempos. Outros tempos. E aí eu descobri que, através... A história é longa, mas... Eu falo que é o meu anjo. Um rapaz que fazia tatuagem no Rio de Janeiro, num show de rock, ele era de São Paulo. Ele foi pro Rio, atingiu uma galera lá. Dormiu lá, meio bêbado lá. Roubaram as coisas dele. Ficou sem nada. Um amigo de São Paulo quis ajudar ele. Entrou dentro de um caminhão baú. O caminhão baú passou por São Paulo, porque ele tinha que trazer aquele anjo pra mim, que eu falo pra todo mundo isso. Esqueceu de deixar ele em São Paulo. Lembrou do cara em Jundiaí. Abriu a porta traseira do baú e falou, olha, você sobe aqui, eu pego a canoa de volta, porque São Paulo tá pra trás. Esqueci do C. Ele subiu a pé, eu tava nessa loja de carro. Foi quando ele entrou pedindo ajuda, eu vi o braço dele todo tatuado. Eu nunca tinha visto um braço todo tatuado. Aqui em São Paulo, na verdade, começou em 94. Já existiam umas lojinhas iniciando ali, 83, Tatuio, já estavam os mercados rolando. E eu mesmo não tinha noção disso, que existia isso. Aí ele pediu ajuda, eu ajudei ele, me deu o endereço que ele descobriu que eu fazia tatuagem. Ele falou, você conhece as máquinas importadas, a aparelhagem importada? Eu falei, existe isso? Aí ele naquele desespero enfiou a mão no bolso e tinha uma folha de revista importada. Tinha um velho com 98% do corpo tatuado. E pra gente fazer uma tatuagem assim, era 5 horas, 4 horas trabalhando. E até falei, meu, o cara ficou velho pra encher o corpo inteiro, né? Passou a vida. Tudo, é. Ele falou assim, não, vira a folha. Quando eu virei a folha, tinha duas máquinas de tatuagem, 12 cores brilhantes e uma loja de tatuagem no fundo, Tatu. Aí eu fiquei doido, aí eu acreditei que isso existia. Foi quando tudo começou. Aí em 92 pra 93, ali acho que foi o primeiro festival de tatuagem no Brasil, que foi a explosão no Brasil. Então me diz uma coisa, você que já gostava, que já curtia e até fazia tatuagens improvisadas naquela época, nunca tinha visto um braço todo tatuado? Quer dizer, no Brasil isso era um tabu? Era muito forte isso? Ah, a tatuagem, infelizmente, é na Tailândia, ela é religiosa, eles respeitam o máximo. Existem monges budistas tatuadores, que tem aquela festa todo ano na Tailândia, em comemoração deles. A energia do tatuador pro tatuado, né? Mas no Brasil, como ela entrou mal educada, usando símbolos pra gangues. E aí, então o mercado foi meio estranho. E a técnica da tatuagem chegou no Brasil também com pouca informação. Ela não tinha qualidade pra mostrar um trabalho tão bonito. Por isso que atraiu o público feminino hoje. As tatuagens são suaves. Onde você faria uma tatuagem? Você tinha uma tatuagem, você ia na rua, aquele cara acho que pagou penitenciária. Eram bem grosseiras, o traço não era muito bem feito. Porque não tinha loja pra provar que você foi no estúdio de tatuagem. As pessoas já julgavam o cara ali, vocês faziam tatuagem, encamelou, era desse jeito. Aí surgiu as lojas de tatuagem e deixou esse mercado com segurança pra qualquer pessoa que tem visão pra isso, né? Porque tem muita gente que não tem visão. Entra no estúdio, sabe nem que tá tatuando. Eu arrumei o tatuado de um rapaz esses dias que ele fez na praia, na areia da praia. Ele falou que o cara jogava os papel de sangue na areia ali, no chão, no baldeio. Ele recolheu e jogou no balde. Higiene nota 10. Então não tinha... Agora você não vê mais isso, né? Hoje o pessoal já procura lojas e aí veio melhorando o mercado da tatuagem. E tem toda uma fiscalização também por questões de saúde. A área de fiscalização no Brasil, de 7, 8 pra cá, ela tá 100%. A Anvisa... A questão é mais longa. Na verdade, começaram a ver uns implantes, aqueles que eles colocam por barra da pele, que atriz pelote e achavam que tatuador... Todos os tatuadores faziam esse serviço aí. Aí o Partido Verde, que é mais fundado por médicos, viram essas imagens na internet e pum, vamos fechar todos os estudos de tatuagem no Brasil. Tá tudo louco esses caras aí. E aí numa dessa, os tatuadores de São Paulo, já que é um mercado mais forte, conseguiram abrir o sindicato, os tatuadores. O Turco Louco, deputado federal, ajudou a reorganizar esse assunto, foram pra Brasília, houve debates. E numa dessa, o que que nós faz? Ó, tatuador é pelo menos um curso de biossegurança. Vamos registrar essas tintas aí, porque tem tinta no mercado, aí com pigmentação, até de tinta de parede existia. Tanto é que foi pego aí uns 4, 5 anos atrás, tinta Supreme, saiu no mercado aí. E foi incrível, porque já fazia, já era o segundo ano que esse cara tava no Festival de Tatuagem Internacional em São Paulo, vendendo esse tipo de tinta. A fiscalização ainda não tava tão apurada no assunto, até que vieram descobrir, aí o negócio caiu. Hoje, todos os tatuadores... Ah, aquele cara tem tinta ruim, não existe isso. Hoje, no Brasil, todo tatuador tem que tá trabalhando com as tintas registradas pela Anvisa, uma que nem o fabricante não consegue nem entrar mais no Brasil. Bom saber. Bom saber. Muito bom, qualidade. Vamos pro intervalo, então, rapidinho, que daqui a pouco a gente volta com fotos pro Margot comentar. Até já. De volta, depois do intervalo, o caderno digital agora no segundo bloco. Lembrando que hoje eu tô com Margot Tatu, a gente tá falando de tatuagem. Margot tava me contando que hoje a maior parte do público é formada por mulheres, é isso mesmo, Margot? É. E você faz todos os estilos de tatuagem? Todos os estilos de tatuagem. As mulheres cresceram o mercado por causa, como eu falei, a qualidade das tatuagens melhoraram, o trabalho ficou bonito e a mulher gosta de se enfeitar mais, então invadiram os estúdios, né? E aí você faz de tamanhos variados, de traço fino, traço mais grosso? Eu faço tudo, eu trabalho com mais de 50 modelos de agulha, é muito complexo esse assunto de tatuagem aí, é muito complexo. Demora muito pro cara ir subindo, graduando, conhecendo esse mundo. É triste que quando a gente tá velho, que aprendeu, nós já tá prontos pra morrer, entendeu? É meio assim. Você passa a vida aprendendo. Passa a vida aprendendo. Margot, vamos ver um pouquinho dos seus trabalhos, aí você comenta comigo. Tá bom. Vamos ver as fotos aqui, ó. O que que a gente tem aí? Um trabalho bem colorido. Esse aí era o filho dele que fez na escola pra família, né? Que é a família inteira, lá a mãe, os irmãos. E quando o filho chegou com isso aí na casa dele, o pai se emocionou no desenho. E parece uma tatuagem rabiscada estranha, mas é um trabalho super difícil de fazer, que cada traço tá no seu lugar exato. Foi uma tatuagem bem demorada e saiu isso aí. Pra ele, quem vê pode ser, achar meio sabisqueiro isso aí, mas pra ele tem um valor impressionante. Ele vê os filhos, com a idade que ele tinha de quando ele fez isso, né? Você volta no tempo, né? Registrou o momento. Registrou o momento. Vamos ver mais uma? Olha, uma coruja. É, essa coruja aí, a família disputava ter um filho logo, batalhava o marido e a mulher. E aí, um belo dia, depois de muito tratamento, a avó gostava muito de coruja. Esse rapaz quase nunca viu coruja direito. E um belo dele saiu na janela da casa dele e viu uma coruja chegando e pousando, bem perto da parede da janela, assim. E nem ele sabe por que ele falou isso. Ele desceu lá embaixo, a família tensa na situação, ele falou, você tá grávida. E acharam, como assim, se eu tô grávida? Aquela coisa meio no ar ali. E aí, parece que depois de poucos dias vieram a saber que realmente tava grávida a mulher dele. Era como se fosse um sinal. A avó, a avó era coruja, que ela adorava coruja, tá avisando, calma, que o bebê tá vindo. E realmente foi uma realidade. Nossa, que maravilha. E eles contam com muita emoção, você vê que o negócio parece que não é coincidência não, aconteceu. Não é só um animal, tem toda uma história por trás. Tanto é que ele nem tem um fanzaço de tatuagem não, mas ele, a coruja, essa tatuagem tem muito pra ele. Tinha que existir nele isso daí. Legal. Mais uma. Essa daí foi o primeiro toque que o filho dele fez na mão quando nasceu. Ele colocou a mão no berço e ele falou que essa imagem é uma imagem que emociona muito. Ele chega até a chorar quando vê. Que é esse toque de mão que o filhinho dele fez na mão dele. Tem muito a ver com essa questão de família, base, né? Ah, olha, sabe o que aconteceu? As tatuagens antigamente, muita gente fazia por um visual e até quem não gostava, falei eu vou fazer por que eu vou fazer uma tatuagem. A dragão tatuado no braço, né? Tinha aquela musiquinha, fazia o dragãozinho, né? Mas hoje não é mais assim. Até quem não gostava, mas a hora que ele pega uma parte emocional dele forte, uma história que ele acha que não tem que estar só na minha mente, eu tenho que estar na minha pele, que eu quero ver isso. Surgiu muitas tatuagens de família, parte de religiosa, sabe? Aumentou muito esse mundo aí. Olha aí, você falou de religião. Essa história é uma história de arrepiar os cabelos. Essa história aí, o rapaz me procurou uma semana antes do pai dele morrer, ou uns irmãos que vieram de Minas com doença de chagas, esse foi o último dos irmãos, o pai dele. E ele queria tatuar muito o pai dele na época e ele levou umas fotos lá e eu não tinha horário para fazer, né? Estava tudo cheio, estúdio e aí eu me emocionei com a situação dele. Peguei um dia de manhã, consegui fazer esse retrato e ele foi embora. Aí passou uns seis meses, a irmã dele veio tatuar e ela falou assim, ô irmã do tal que fez aquela tatuagem do meu pai, que estava para falecer. E eu falei, nossa senhora, e o que aconteceu? Ele falou assim, meu, ele adorou a foto. Ele falou, ele morreu depois em seguida, aí depois ele foi embora. Eu falei, se você descer lá embaixo, ele está num quadrinho lá embaixo, se vocês quiserem, eu tiro. O que acontece? Quando a gente faz as tatuagens, a gente revelava todas as fotos, 40, 60 fotos cada vez que revelava. E colocava nesses quadrinhos de duas em duas. E a gente nunca escolheu qual foto vai ficar do lado da outra. Ah, entendi. Então isso que a gente está vendo é um quadrinho. Com duas fotos. Que tem a foto do realismo do rosto do pai dessa pessoa e do outro lado... E um Jesus tatuado no braço daquele, que é o Jesus do Coração Sagrado, né? Entendi. Mas para você ter uma ideia, a hora que a moça desceu e viu o pai dela, ela começou a chorar lá embaixo da sala, entrou em desespero, tremedeira, que o pai dela quando faleceu, ele morreu com a imagem de Jesus num quadro que é exatamente essa imagem. Nossa, que história mais louca. E como que nós foi colocar isso junto? É uma coisa inacreditável. Porque uma não tinha nada a ver com a outra, era outra pessoa. Isso, outra pessoa. E a gente nem... A gente põe maori do lado de flor, a gente não pensa o que vai colocar. E isso entrou por uma coincidência ou não, né? E a hora que a mulher desceu lá embaixo, ela bateu o fórum, mandou para a família toda, falou, gente, aconteceu uma coisa que inacreditava. Uma vez, a mãe da moça tinha morrido fazia uma semana, eu fiz uma rosa, porque ela chamava a Rosa, até hoje ela vai lá no estúdio, ela se emociona, e ela pediu para eu aumentar um arabesquinho na rosa. Na hora de eu aumentar o arabesco, eu puxei uma perninha, ficou meio mais comprido do que ela estava querendo, para dar estética eu tinha que fazer uma voltinha para cá, e eu falei, meu, o que eu falo agora para ela? Por que eu fiz isso? Eu nem entendi porque eu tinha feito aquilo, que nunca acontece comigo, eu estou sempre sendo o que eu estou fazendo. Eu virei para ela e falei assim, você acha interessante só essa curvinha que eu fiz? Ela olhou, começou a chorar, feito uma louca, puxou uma carta do bolso, a assinatura da mãe dela, que era a Carla Rosa, não sei, era o ser exato da mãe dela. Aquilo foi assim, arrepiar tudo dentro da sala. E como você explica isso? Você acha que é uma energia assim que você entra na vibração daquela pessoa? A minha vida já foi uma energia, a minha vida se eu contasse, que nem ia ficar aqui até meia noite contando. Eu não queria nem ser tatuador, parece que todos disseram, você tem que tatuar a gente. Eu sofri vários acidentes de moto, eu era um cara que não tomava muito cuidado com a vida e morreu já um monte de amigos meus, mas parece que Deus falava, não, você tem que ficar aqui, que você tem que fazer as pessoas felizes com essa arte de tatuar. E hoje você não só tatua essas imagens que a gente viu aqui nas fotos, mas também você faz um trabalho muito bacana de reconstrução de mama, né, de auréola de mama. Faço bastante, bastante. É o ponto final dos cirurgiões plásticos hoje. Rosco se recolhe, puxa, a gente faz pigmentação de cicatriz, onde puxou, que fica aquele branquinho sem a melanina, eu faço a pigmentação. Tem aquela história, hoje tá entrando estrias, né? Olheiras. É, olheiras, mas isso daí é um perigo, isso daí. Eles fazem as olheiras naquelas mulheres famosas, mas no fundo, no fundo, depois quando vocês vê elas na foto, existe uma base disfarçando, onde essa tinta emendou na pele do rosto, não tem como deixar um trabalho 100% homogêneo. E se você tomar sol demais, né? Exatamente, aí tem uma cloração de pele diferente, onde tem tinta, onde não tem. É um perigo. Agora, a auréola de mama, são lugares que não pega sol, casos de cirurgias, perde couro cabeludo, perde fios de cabelo, então você consegue disfarçar bem. E você muda a vida daquela pessoa, autoestima. Uma história que eu tenho, um cara se acidentou de caminhão, ele perdeu a parte do osso da testa, não crescia mais sobrancelha, esse rapaz chegou com o cabelo na frente do rosto, cabeça baixa, pedindo ajuda. Isso antes de falar em maquiagem definitiva, 15, 20 anos atrás, querendo uma solução, se eu tinha como fazer uma tatuagem de sobrancelha nele. Ele era filho de português, aquela sobrancelha é grossa, eu bati uma foto da sobrancelha, ele espelhei e fiz do outro lado, na mesma situação. Passou dois meses, esse rapaz me chega no estúdio para me agradecer, dizendo, com cabelo curto, cabeça erguida, com uma namorada, que fazia sete anos que ele não arrumava namorado, porque tinha vergonha até de olhar para a mulher. A namorada, ele levou três dias para saber que não tinha sobrancelha de verdade. Boa! É, aí ele foi lá e se abraçamos, comemoramos, eu fiquei feliz por ele e por mim. Tá vendo que alegria! Então, é, tá salvando muita situação de estética também hoje em dia. Muito bom! Mais um intervalo rapidinho e a gente volta com mais histórias do Margot Tatu. Até já! O caderno digital de hoje já está no terceiro e último bloco, o tema é tatuagem, você já sabe, eu estou com o Margot Tatu e a gente vai falar sobre mais alguns trabalhos que ele fez e trouxe fotos para a gente comentar. Vamos lá, Margot, vamos ver? Vamos lá! O que temos aí? Esse aí, como eu já desenhei, é um cover-up. As cover-ups são as coberturas da tatuagem, uma solução para quem tem tatuagem mal feita ou não quer mais ver aquilo, ou não pode mais ter aquilo, né? Ou se arrependeu, enjoou. Deve ter um nome aí, geralmente eu mostro antes, é que a gente tinha essa foto e eu já desenhei, então cobri um pouco o problema da tatuagem. Aí tem o depois, como que ficou em cima dessa daí. É uma flor? É uma flor, acho que eu mandei a foto também para vocês verem depois. Será que ele tem para a gente ver? E aí tem essa cobertura. A cobertura é o mesmo preço de uma tatuagem normal ou é mais caro? Sabe que, como eu amo o que eu faço, assim, eu não jogo isso, não. Eu sempre calculo o tempo que eu vou ficar na pessoa. E tem cobertura que eu faço do mesmo a situação de fazer uma tatuagem. É, mas realmente, você nem diz que tinha uma tatuagem aí. Imagina, e tem uns amigos meus que... Não, mas quem faz tatuagem mal feita vai cobrir, você tem que explorar. Eu não consigo. Quem mandou fazer? Eu falei, gente, eu não consigo fazer isso. E vai saber a situação da pessoa na época também? Não, isso não se faz. A situação do cover-up é o que acontece. O laser, ele entrou no Brasil já hoje com qualidade. Só que depende da profundidade que está essa tatuagem. A tatuagem não existe só uma profundidade. Nós temos a epiderme, a pele da resistência, está por fora do nosso corpo. E a derme, que são três camadinhas. E muitos tatuadores, ou está na primeira, ou está na segunda, ou está na terceira. E aí que vem o problema. Uma camada segunda para a terceira, eu trabalho na primeira da derme. Segunda para a terceira, o laser é quase impossível de remover aquilo. Ele vai gastar 10, 15 sessões, uma por mês e sem doleta a cada sessão. E isso vai desanimar a pessoa. Na tatuagem, eu já consigo fazer o cover-up com solução bem bacana. Ficou muito bom. E como eu falei da altura das peles, o que acontece? Muitas vezes, a tinta preta, só o preto cobre. Realmente, mas nem sempre. Porque geralmente uma tatuagem mal feita, ela já está... Ela sangrou, porque tatuagem não é para sangrar. Mas ela sangrou, ela perdeu pigmentação. Então existe aquela primeira da derme lá em cima, que está mais limpa. É onde eu jogo minhas tintas brancas, a gente chama de errorex lá, né? E eu consigo fazer uns milagres absurdos. Chama de errorex a tinta. É uma tinta mais pastosa que eu tenho lá. Que serve para essa situação aí, de fugir do laser. E resultado imediato. Um laser, você pode levar sete, oito meses, um ano. E vamos por hoje, estão clareando tatuagem. Para evitar de gastos e tempos demorados. Vamos fazer só um clareamento aqui nessa tatuagem sua. Aí você vai lá, coloca o tatuador, coloca uma em cima. Para o tatuador, é excelente. Que ele vai estar com uma pele mais limpa, mais fácil para ele. Para trabalhar. É, mas só esse clareamento também é um transtorno, não é nada simples. É caro, dói, demora. E eu chego a pegar várias pessoas que iniciou e desistiu no meio do caminho. A pessoa fala, meu, não dá, é horrível, dói depois. Fica três, quatro dias latejando esse negócio, não é legal. Dizem que a tatuagem dói também, eu ainda não tenho nenhuma, mas não dói tanto quanto esse processo que você está falando. Não dói quanto, não, não. O laser é bem pior. Agora, a tatuagem, ela dói, que nem farmacêutico aplicando Besantacil. O que vai na mansa e o que não tem paciência, tum e tchau, né? Tem que ter jeito. Ô, tatuagem, tem gente que tatua comigo, vira para trás, cara, sua mão é inacreditável. Leve. Porque já passaram por outras, eles ficam bobos de ver. E a rapidez que eu faço, a minha técnica é muito rápida. Tem encostas que eu fechei em 21 horas, eu tenho até lá no meu Instagram falando. Tem tatuador que mandou, eu coloquei seis sessões e 21 horas, 45 dias, essa tatuagem estava pronta. Tem tatuador que não acredita. Eles falam, mas como que ele fez em 21 horas essa tatuagem, costas inteiras, esse tamanho? É o jeito que você tatua, a máquina perfeita para aquilo, tem que estar tudo muito perfeito para funcionar bem. A rapidez de tatuar, menos dor para você. Isso aí. Essa é a vantagem. Vamos ver mais fotos, gente? Olha só que coisa mais fofa. Essa daí, ela trouxe a ideia, aí eu pedi para ela ir com o vestido, para ela ficar em pé na minha sala. Fiz a foto da mãe e posicionei, aí fiz essa arte nela e esse é um filho que ela perdeu. Que ela colocou o talos lá, né? Que está no balão. Que está no balãozinho e indo embora. Nossa, que coisa! E ela marcou essa história dessa forma aí. E essas tatuagens, para você ter uma ideia, hoje aqui nas redes sociais é mais mulher do que homem frequentando. Se eu postar uma costa inteira ou um braço inteiro, hoje, em uma semana, se ela tiver 700, 800 visualizações, uma dessa, ela atinge 700, 800 visualizações em dois, três dias. Mas por que isso? Porque toca as pessoas, essas partes que eles já sabem que estão contando ali. Aí é tatuagem feminina, é mais público em cima. O cover-up hoje, meu, é o que mais está trazendo repercussão. E você trabalha todos os dias? Nossa, todos os dias. Eu ia trabalhar de domingo, tem domingo e feriado todos os dias. E eu parei de trabalhar de sábado, faz cinco anos, trabalhei 29 anos de sábado. Hoje, às sextas-feiras, eu deixo para cargas grandes. Hoje, eu peguei oito horas da manhã, acabei vinte para as duas, se tem uma ideia. Quase não deu tempo, eu vim correndo, vou falar com vocês aqui hoje. Mas peguei um braço inteiro de um cara hoje cedinho. E de segunda a quinta, que é a pegada forte minha. De segunda a quinta, a gente deixa tão organizado aquilo, que está saindo uma pessoa, está preparando a mesa, esterilizando tudo, trocando tudo o material, já está subindo o próximo, até bater nove, dez horas da noite. E você, tem quantas tatuagens? Olha, todo mundo fala. O pessoal chega lá, você não tem tatuagem? Ainda mais quando é homem que é mais medrosão. Eu falo, eu não, porque dói. Ele fica com aquela cara de medo, né? Mas não é, todas as tatuagens, eu se eu não fosse tatuador, eu acho que eu tinha tatuagem até na testa. Mas eu mato a vontade em vocês. Para mim, fazer uma tatuagem é, cada uma, se você quer um coraçãozinho, eu vou me dedicar no seu coraçãozinho. Com um biquinho gordinho, magrinho, tem várias formas de coração. Não é só traçar um coração, ô, tchau, obrigado, não é assim. As minhas tatuagens têm história. Parecia um motivo, eu ia lá e fazia. Ah, vou fazer essa daqui, fiz essa. Mas eu tenho coxa aqui, tenho panturrilha, essas do braço, mas no peito, também só. E eu que faço, viu? Você se autotatua. Eu que faço minhas tatuagens. Eu tenho só do peito, que eu fiz um amigo meu de São Paulo, 15, 20 anos atrás. Que não ia dar muito certo. Eu ia falar a verdade, eu ia fazer. Eu estava até com o desenho no bolso, aí que eu fui lá comprar umas agulhas dele lá. E no dia ele estava meio brabinho lá, que o rapaz tinha faltado no horário. E eu falei, olha, eu tenho um desenho aqui, se quiser fazer já, eu deitei lá e mandei ele no peito. Mas eu que faço todas as minhas tatuagens. Os tatuadores são amigos? Você estava falando do polaco que é seu amigo, seu brother. Vocês se dão bem? Não, nós se damos super bem, sabe? Porque existe a concorrência. Existe. Hoje, os festival de tatuagem, que existe todo ano, na verdade, o internacional é todo ano. Mas na verdade, tem esse festival hoje, quase todos os meses, em todas as cidades e estados do Brasil. E esse festival aproximou os tatuadores. Eles tinham medo da concorrência, que ia perder um cliente para o outro. Era aquela encrenca um que entre o outro. E hoje não. Esse festival juntou e eles viram que aquela pessoa gosta do trabalho daquela pessoa. Aquela gosta do trabalho daquela... É que nem você. Eu gosto de um sertanejo, eu gosto de um blue, eu gosto... Eu gosto de um rock. Sou puritiano, sou palmeirense, sem discussão, né? É isso mesmo. Aí viram que o negócio era se unir. Hoje eu vejo uma união entre tatuadores, um negócio mais bacana. E você tem pupilos aqui em Jundiaí trabalhando? Olha, eu... Sabe que eu já ajudei muita gente. Teve um festival de tatuagem Jundiaí que me chamaram. Eu não queria ir, não queria ir, porque quando eu falei para o Cê, minha agenda, graças a Deus, é bem enrolada. Mas eles me convidaram, eu fui lá, eu não trabalhei. Eu fui só expor meus trabalhos. Fui o único tatuador que só expôs os trabalhos lá. E eu conheci cinco tatuadores que chegaram para mim dizendo... Eu estou aqui hoje por causa de você. E eu falo assim, nossa, cara, é uns 25 anos, 20 anos atrás eu te procurei, você regulou minhas máquinas, você me atirou nesse mundo. Eu achei 10. E tem mais uns dois, é que é meu filho, minha dedicação. Tem um outro rapazinho, que é um amigo, muito amigo meu, o Ricardo Castelli, que é do Guadalupe Tatuco, que é de Tupeva, que ajudei muito esse menino, sabe? Essa é outra energia que nem eu sei explicar, sabe? Parece que houve... Tanto é que eu deixei ele duas semanas na minha sala, tudo que eu aprendi em 35 anos, eu dei em pouco tempo para ele, dando pulo do gato para ele. Até um dia me perguntaram, por que você faz isso? Eu olhei para trás e nem eu sabia. Parecia que alguém dizia para mim, olha, você precisa fazer isso porque você tem que passar o seu aprendizado. É, rolou uma afinidade. Para tudo isso acontecer, né? Continuar histórias, né? Onde as pessoas te encontram? Onde você se esconde, Margot? Olha, eu me escondo lá na Serra, lá. Brincadeira. Eu fico ali no Antônio Segre, 522 Parque do Colé, é Ponte de Campinas ali, na verdade. E pode ir lá visitar sem compromisso? Pode, às 13h às 20h. A gente não trabalha na parte da manhã, mas das 13h às 20h tem gente para atender lá. Hoje, na verdade, a gente se comunica tudo para o WhatsApp. Manda desenho, manda o que está pensando, a gente responde. Aí, quando já deixa bem mastigado, já pré-orçado para ela ter uma noção de quanto ela vai gastar. Se ela achar que não está no parâmetro dela, ela já vai procurar outro. Então, o que vai sobrando é aquela pessoa que realmente quer você, aí bateu dúvida. Ó, passa aqui para a gente trocar ideia, aí você bate o martelo e marca o horário. Então, já chega mais fácil as coisas, sabe? Não é aquela que você... Porque, como eu falo, eu fico tatuando o dia inteiro. Aí, chega a gente lá embaixo, a menina até desenrola a secretária e ajuda a gente lá. Mas o pessoal quer muito a minha palavra. Quer. E se eu ficar descendo, atendendo um por um, é difícil demais. Tem gente que fica bravo. Só que tem dia que eu estou com pessoas praticamente sem roupa lá na sala. Gente, vamos compreender, né? Isso. O cara está trabalhando, vamos entender. E aí, afinal, a equipe é de confiança. É, exatamente. Você tem a sua secretária lá. É, um dia tinha uma mulher lá com pouca roupa, o cara subiu escondido. Que é isso? Eu na sala, quando eu olho para trás, eu falei, para cobrir a mulher. Eu falei, cara, você tem que esperar lá embaixo, rapaz. Não dá. Assim também vira bagunça. Margot, obrigada pela sua entrevista. Opa, estamos aí. Muito bom trabalho. Mais 30 anos aí para você de tatuagem. Ah, meu Deus, sem cabelo branco, tá bom. É nóis aí. E a gente fica por aqui com o Caderno Digital e te espero na próxima edição, como sempre. Até lá. Tchau, tchau. E aí